Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa novena, a São Francisco de Assis. É uma graça de Deus podermos estar juntos, invocando a intercessão desse grande santo baluarte da nossa comunidade. Agradeço a você que se une a nós em oração e quero mais uma vez reforçar que ainda é tempo de convidarmos mais pessoas para rezar conosco, compartilhar a nossa novena, para formarmos esse grande número dos filhos de São Francisco que recorrem a essa poderosa intercessão. Te convido a iniciarmos esse segundo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado Pai São Francisco, dirigi com passivo olhar desde o excelso trono de vossa glória e rogai por vosso povo, por este povo que havéis escolhido, para que em todo o tempo sirva diante de vós no ministério do Senhor. Assim seja. Glorioso Pai São Francisco, arca de santidade e fundador da Ordem Seráfica, pela qual tens chamado multidões em vossas três ordens de menores, de religiosas franciscanas e de terceiros, para a maior glória de Deus, alcançando-me o menosprezo do mundo e o desejo das coisas celestiais. Quero, junto com você, suplicar de maneira muito especial essa graça por intercessão de São Francisco no dia de hoje. Como vem dizendo o texto da nossa novena, desprezar o mundo e buscar, acima de tudo, as coisas celestiais. Que no nosso coração nada tenha um espaço maior do que a graça de Deus, do que o amor a Deus. É o primeiro dos mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para São Francisco, nós contemplamos um excelente exemplo de homem que viveu a sua vida aqui nessa terra, colocando em primeiro lugar o céu. Buscando, sobretudo, as coisas do céu, falando e vivendo as verdades do céu. Que nós, devotos de São Francisco de Assis, possamos também viver assim. Imitando, né? Seguindo as pegadas desse grande santo, que soube amar a Cristo sobre todas as coisas e assumi-lo como alvo, como meta de todos os seus trabalhos, de todos os seus esforços, de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia, sabe? Fazer e viver como fazendo para Cristo, para a glória de Deus, para agradar o coração do Senhor. Pedimos, Espírito Santo de Deus, essa graça sobre nós. clamamos sobre o nosso coração essa capacidade de amar sobre todas as coisas, de ordenar toda a nossa vida, colocando o Senhor em primeiro lugar. Vem Espírito Santo de Deus nos ensinar a viver, a fazer tudo e a sofrer tudo também, as provações, na certeza de que é por Cristo, para a glória de Cristo, para que o Cristo seja glorificado na nossa vida. Te convido a rezar junto comigo. Cristo, eu te amo. 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 Não há ninguém como tu, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos a nossa oração final. Aperfeiçoai, Pai seráfico, a vinha que vossas mãos têm plantado e escutai as súplicas de vossos filhos. Pai meu, São Francisco, rogai e abençoai aos vossos filhos e devotos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.